Oi, oi, meus amores! Olha eu aqui de novo, gente, em mais um vídeo aqui pro canalzinho pra vocês. Gente, antes de começar esse vídeo, calma, 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 que vocês sabem que o canal não é só eu, tem o Diego também, mas eu estou esperando ele chegar do trabalho, inclusive ainda tá, ó, de dia. Eu tô esperando ele vir do trabalho, gente, porque, pera, antes de eu começar a falar o que é que vai acontecer no vídeo de hoje, eu já venho fazer aquele apeluzinho, naquele apeluzinho que vocês já sabem quem é, que é, quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve muito aqui no nosso canal, gente, ativem o sininho de notificação pra toda vez que a gente soltar um conteúdo aqui, vocês não perder tempo em assistir os nossos vídeos e curte muito o vídeo, compartilha, olha aí quem chegou, ó, na hora. E aí, pessoal? Gente, já se inscreve no canal. Ó, tá aí, ó, quem não for inscrito já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha pra quem vocês quiser, segue a gente nas nossas redes sociais que eu vou dar, tá deixando aqui, ó. Vamos ajudar a gente a bater nossos mil inscritos, tá perto, viu, pessoal? Então, vai divulgando pra quem não for inscrito, pede pra se inscrever. Por favor, gente. Por favor, a gente vai te bater logo esses mil inscritos. E é isso. Gente, e no videozinho de hoje, a gente vai comprar umas coisinhas que tá faltando aqui de casa no mercantil. Só que, gente, ainda, ainda não é o vídeo das compras do final do mês, não é. A gente vai só comprar umas coisinhas que tá faltando aqui mesmo em casa, que... Algumas coisinhas poucas, né? A gente vai decidir se a gente vai no açaí, que é o atacadista, ou se a gente vai fazer no mercantil, mesmo aqui perto de casa. Gente, e aí, como foi o ano novo de vocês, me diz ainda, foi que vocês passaram? Passaram com a família, passaram em casa, se passaram na praia? Deixa aí nos comentários. E o que acharam no vídeo do ano novo da gente, o que vocês acharam? Pois é, já deixa aí nos comentários, né, o que foi que vocês acharam do nosso Réveillon. Gente, eu acho que vocês já devem ter reparado, né, eu acho, inclusive, que ela chegou primeiro do que eu. Essa espinha aqui no meu rosto, gente, olha isso. Tá horrível, horrível, horrível. E, gente, esse ano, né, o novo ano se reinicia, o ano, o novo ano, temos 12 meses pra frente. Pela frente, né, gente? Gente, eu sei que a gente já parou várias vezes aqui no canal. Que a gente não era pra ter parado, né, mas a gente parou. Mas esse ano, gente, a gente não vai parar. Ai, vai, ai, surgiu um problema, a gente parou porque teve que resolver. Não vai ter mais isso. A gente vai continuar gravando aqui pro canal, não vamos mais abandonar. Porque eu sei que vocês gostam, a gente também gosta de gravar, tá, gente? Pois é, o Diego já chegou. Agora acho que a gente já vai, já no mercantil, né, porque... A gente já vai logo, ele não vai tomar banho. Pois é, gente, aí é isso. Continue no vídeo, tá? Que agora a gente vai no mercantil e vai gravar tudo, tudo, tudo pra vocês. Até já. Gente, eu vou falar pra vocês que a gente já tá saindo agora. E a gente decidiu que a gente vai lá no açaí mesmo, gente, que as coisas é mais barata lá. E também aqui pertinho de casa, o Diego já botou a moto pra fora. E é isso, aguarde que a gente vai filmar tudo pra vocês, tá bom? Deixa o like aí, deixa o like aí, né? E já acabamos de chegar aqui no açaí, e como o Eduardo falou, a gente veio pro açaí mesmo, né? Olha como ela fica linda nessa luz. Abre aços, né? Deixa eu ver a lista, mas a gente chegou aqui e agora vamos comprar... A gente ainda tô com a fã toda sua, que eu vim do trabalho. A gente chama de rosa, olha aqui, meninas. E na quarta vestimos rosas. Meninas vestem rosa. Na quarta vestimos, usamos rosas. Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui, nós vamos pegar pouca coisa, nós vamos pegar pouca coisa não. Sim, porque é só pouca coisa. E os carrinhos só, é grande, o carro fica grande, como é que a gente vai... Pouca coisa. É, um carro enorme, por três pacotes de pacarrão dentro, coisa, né? Nem tem um capacete pra gente ter o carro, né? Pois é, Paulo, calma, meninas. Gente, a gente vai virar a câmera aqui pra vocês pra mostrar os preços e os valores e o que a gente vai levar, não é? Isso, isso, isso. É de contrário, vai ganhar os capacete também. Vira aqui pra mim, por favor. Sim, estamos entrando agora, meninos. Não gosto muito desse não, prefere outro. Prefere outro? Eu espero do peço. Prefere lá do... Perto do Rio Mar, né, Kennedy? Ah, esse aqui eu achei muito... Um chechê lento, gente. Não sei se era porque já tinha outro mercantil aqui, a gente ficou essa impressão, né? Já deram um extra aqui, a gente veio, a brilhante ia sair. É porque a gente ainda tá na puberdade, são meninas adolescentes. Virando garotas. E eu só tirei o tempo. É pô de achulado. Só menina limpa. Olha, gente. Olha. Gente, vamos ver aqui os preços do arroz, os preços do feijão, né? E vamos comparar com o Santé de Vigio, né? Ver se tá melhorzinho. Toma, beleza, caralho. Toma, beleza, chuchu. Ixi. Gente, só vai ter isso aqui pra bolos, já tá de cinco reais. Quatro cento e noventa, vamos levar aí dois. Quatro e noventa, não. A partir... É, não, tá de cinco reais. Tá de cinco reais. Então vamos levar esse mesmo, né? Dois. Só dois. É pouca coisa, gente, que nós não vamos levar muita coisa, né? Vocês sabem. O Diego tá aqui somando. Será que a gente chega lá e não dá o que a gente quer no caixa, né? Sim, tem que ser tudo a base do controle, né? Na verdade. É que eu fico bem perdido, que eu não sei nada aqui. Gente, é porque aqui nós vemos muitas vezes, aqui vemos só uma vez, na verdade. Uma foi duas vezes, não foi? Só uma vez. E a segunda vez nós vemos com a tua mãe. Só uma vez pra comprar as coisas da ação. Aí foi, foi. Tem vídeo, viu, aí. É, se não for lá assistir o vídeo. Quem não assistiu. Olha, o açúcar tá de quatro reais. A maioria das coisas... Três e cinquenta. Samuca. Claro. É o que mata mais rápido? É, mas é o que tem de... Elas morrem mais rápido? Morre, mas morre com a barriga cheia. O que dá pra comprar? Três quilos, tá bom? Três quilosinho. Gente, é só pra durar pouco o dia, né? Ela só faz café e suco. Vou somar aqui. Sim, tudo na ponta da canetra. Olha o chaveirinho dela. É mulher, né, gente? O chaveiro dela, a unha. Uma mulher trans, a mulher. Então, já tá quase da nossa cota, viu, já? Sim, cinquenta reais. O macarrão parafuso. Quatro reais. Quatro reais, tá caro? Será? Eu tô começando a me arrepender. Tô começando a achar que lá no Santé de Virgem tava mais barato. Algumas coisas lá é barato. Tem que parar de queimar o mercantil, falar o nome. Não, não é isso. E também é porque é assim. É uma comparação do preço, né? Não, e também, tipo assim, eu acho que aqui é bem mais... Eu acho que todo mercantil é assim. Tem coisas mais baratas e tem coisas mais caras. Mas não é, menine. Isso, exatamente. Gente, vamos parar de frescar, né? Vamos realmente ao que importa. Eu lembro que a mãe pegou o macarrão, foi um do corredor assim, não lembro. Não acho que ele é por aqui, não, Diego. O macarrão é lá no final. É pra ali, ó. O parafuso que a gente pega, acho que foi lá atrás. Depois vamos pelo meio, que a gente vai aqui no dia. Sim, sim. Gente, sobrou tanta água dessas daqui que a gente comprou. Mas a gente não comprou aqui. Cobrou um bom diário, mas sobrou foi muito. Sobrou muita, muita água dessa. Aí vai ficar pra próxima ação, né? Que estamos pensando em... Pra próxima ação, vamos aceitar doações. Teve gente que falou que ia doar. Teve gente que foi lá nos comentários. Teve gente que falou no Instagram, falou que ia doar. Então a gente vai aceitar a doação. Quando for fazer, a gente vai avisar pra vocês. Sim, pretendemos fazer uma segunda ação, né? Mas com a ajuda agora dos colaboradores. Porque quiseram ajudar, só que a gente não podia, né? Mas essa vai poder, então. Exatamente. Quem quiser ajudar, né? A gente vai falar e vocês vão mandar ajuda, né? É. Vamos ver. E aí, tu vai querer com abas ou sem abas? Com abas me deixa muito... Eu vou querer com abas, né? Porque é um pouco larga. Eu vou. Ai, mulher, a vida de dona de casa não é fácil. Gente, agora vamos levar um milhozinho. Tá de quanto aí? Aqui também tá de R$3,90. Não, né? O milho não aqui. Tiago, é esse daí mesmo? R$3,90. R$3,90. É esse prejileto. Pega quatro. Dá pra gente usar uma vez, né? Não, levou cinco. Cinco? É, levou cinco, é. Cinco vai dar cada. Então, leva só quatro. Quatro? É, dá pra quatro. Aí a gente precisa, a gente cobra um pouco lá, né? Que eu acho que lá também mais enquanto tu quer aqui. Não, não é. Acho que não. Você deveria ver o mesmo preço, você deveria. Pois então, cobra quatro mesmo. Pra passar... É, qualquer coisa a gente pega mais um, qualquer coisa. Vamos... Eu já trabalhei com isso, eu sei o quanto é que você... Trabalho com isso, na verdade, né? Pois então, justamente pra você trabalhar, você tem que deixar trabalho pra quem trabalhar aqui. Não, não pode. Porque você não tá ganhando nada com isso. Eu sei, gente, que eu tô pensando uma coisa... É só brincadeira, tá? Quanto que tá? Tá bom, a gente comprou um. A gente tem um lá em casa? Não tem lá, é só um pinguim. É um bicho desse cheque que a gente comprou? Nós não compramos lá no Joãozinho um. Tu lembra não? Levo mais um. Mas leva mais um, é. Côcura calçom. Tá ainda assim, ó. Arroz, açúcar, milho e o ketchup. Agora a gente vai ver o macarrão. Né, Maria Eduardo? É o principal, o macarrão. Sim, macarrão. E o tambalão, é legal. Café, essas coisas também, né? Que nós temos que pegar. Não sei, né? Diego, controla, que eu não tô controlando, não. Pra ter uma colisão aqui é fatal, gata. É paradinho. É blá! Não pelo meio, que o macarrão. Mas o meio tá lotado. É o macarrão. Ah, e o macarrão, gente, contrando. Vai ser o parafuso, né? Esperando o seu, é o paráfuso. Pois é, tá de R$5,89 aquele dali. Então o nosso tá de R$4,00. R$4,90. R$4,30, ó. Isso vai ser de R$4,30. Isso não, não, não. Não. Não, R$4,30. É normal. Esse aqui, nós já compramos. R$4,90. Quanto? Esse aqui, ó. Tá de quanto? R$3,95. Ótimo. Pega logo R$5. R$5,95. R$5,95 dele. Sim, sim, meninas. Amamos o macarrão. Ele é bom, a gente já usou ele. É, ele é bom. Aí a gente vai dar uma pausazinha pra ele anotar, gente. Sempre é isso. Porque chega na hora, a gata ser tombada, né? Não passar o cartão. As compras tem que voltar tudo. Ai, desculpa. Olha, vai, bate uma foto, bem instagramável. Passar na tabinê. Agora a gente vai levar um milhozinho de pipoca, né? Pra descomer uma. R$3,00 só o fibra. É péssimo, mas é bom, né? Sim. Vai levar um, né? Esse de R$3,00. Mais barato? Não, mas aquele que tá mais barato? R$3,00, meu anjo. Isso aqui deve ser um pastoral. Isso pode dar mais... Ah, então pronto. Então fecha com esse daí, lacra. E o café também, ó. O café tá de... A gente... A gente usa o que mimo, né? Só que... Calma, porque nós vamos fazer a noite do cinema, né? Aham, a noite do cinema das princesas. Ah, então nós vamos fazer a noite do cinema pra vocês. Não me lembra o que não, quer ver? Sim, deixa eu... Não, vamos levar qual? Esse daqui, ó. Porque a gente usa o que mimo, só que não tô vendo, não. O pirão tá caro. O pirão tá caro. Esse não tá caro, tá mais barato. Aqui, ó. Levo dois. Levo... Só um, né? Sete e nove, né? Sete e vinte. Toma nota aí agora. Faltou do quê? Acho que foi só isso. Olha o café e o macarrão. Não vou pegar a blusca, não. Comprar o pãozinho agora, né? Tá de sete e dez. Eita, como subiu, não foi? Tô achando que a gente veio e tá de cinco e pouco. Não, mas tem esse de cinco reais da Runa. Não paga o mesmo? Não, tá ótimo. O que torna a frigideira, fica o mesmo. Ótimo. Integral. Mas as bonecas comem integral, não comem não. É muito pequenininho, né? Sei lá como é. Não enchi mais. Esse daqui... Olha esse daqui, como tá bonito. É pão de coco. Pão de coco. Esse daqui com casca, ele é mais barato. Só que eu não tô vendo ele que tinha casca. É esse daqui com casca, ó. É esses, ó. Pois é. Vamos levar ele. Vamos. Depois de torrar na frigideira, fica... Ficou uma delícia? Dois. Leva dois. Dois. Você já economiza mais num pão. Gente, porque o pão é 1,70, eu vou comprar todo dia. Quanto que não dá? Vamos. Vamos. Adeline. Adeline tá de... 5,89. Levada aí, linda, que a gente usa, né? É, que sim. Tá aqui, gente. Pega mais uma manteiguinha. 5,90. Isso. Aqui, manteigucha. Vamos ver o preço do Danone. Que preço do Danone. Sim, vamos olhar os preços do Danone. Olha lá, né, gente. Requeijão pra fazer com cuscuz. É uma delícia. 5,30. 5,30, Gê. E aí, achou algum? Ai, que delícia. De manga. Olha aqui, gente. É uma delícia aqui. E aí, Maria Eduarda? Eu achei ali um requeijão de 5 e pouco. Faz o efeito requeijão, não sei. Mas... Vamos ver, né, meninas? Pronto, gente. Ele já conseguiu o que ele queria. Natural, né? Natural contra a luz do Gil. Só isso, eu acho. Só? Então, pronto, meninas. Foi só isso. Como eu disse pra vocês, só um pouco. Só que a gente tá pensando em passar em outro mercantil. Lá no Santé de Vista. Tão falado aqui nesse vídeo. Que, inclusive... Que, inclusive, já foi funcionária. Comprar salsicha. Essas coisas. Deixa eu ver o estilo da Carla aqui. Ah, é. O estilo. Sabe onde é? Não, né? Ah, o estilo de frango, né? Ah, é. E hoje nós vamos jantar o quê? Vamos lá. Gente, a amiga do Diego tinha pedido pra ele levar um ticket desse. É, não. Aí o Diego vai levar um pra ela e a gente decidiu também pegar um pra gente. Foi. E eu acho que a nossa compra foi finalizada. É só isso mesmo, gente, ó. E agora a gente vai pro caixa, não é verdade? Sim, sim, claro. E eu vou somar aqui de novo, né? Pra passar nossas compras. Ainda a gente vai em outro mercantil, como vocês sabem, né? E é isso. Pronto, gente. Já estamos aqui no caixa. Ó. Esperando passar. Não vamos passar nossas compras agora. E quando chegar em casa, ou se nós for num outro mercantil mesmo, a gente mostra mais pra vocês. E daqui a pouco a gente volta. Meus amores, a gente já chegou aqui em casa, né? Vem me deixar as compras, né? Que a gente tinha feito lá na Saí. O Diego tá lá dentro. E eu tô aqui fora esperando ele, que ele foi pegar o negócio pra gente deixar lá na casa da amiga dele, que ela pediu pra gente comprar, né? Que é os tickets. A gente vai lá deixar na casa dele. E vamos em outro mercantil comprar as outras coisas que faltam, né? Eu vou... Tô indo lá. Quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês, tá, gente? Tô. Gente, acabamos de chegar aqui no outro supermercado, ó. O Diego tá estacionando a moto já pra gente entrar e comprar só as... As salsichas e algumas coisas que a gente vê. É só a salsicha, só pra completar mesmo. Eu também queria que a salsicha... E aí, boneco... Tá com fome cansado. E eu também. De cojinha casando. Vamos fazer alguma coisa pra jantar bem rápido. E se deitar com a manhã o Diego trabalha, né? Pronto, gente. A gente já comprou. Compramos só isso mesmo, ó. Salsicha, batata palha e essa polpa de giz. Foi só isso. E agora eu tô indo pra casa. Quando chegar lá eu mostro a vocês o que a gente comprou. E aí, galerinha. Já chegamos em casa. Graças a Deus. Já está ali preparando o nosso café. Preparando as coisas pro café. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou no mercantil. Compramos poucas coisas. Porque como a gente falou pra vocês, a gente ia comprar poucas coisas, né? Eu comprei muita coisa que não era a compra do mês. Era mais algo que a gente tava precisando pra aguentar mais ou menos, né? Aguentar até o final do mês. Então, vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. O que a gente comprou hoje foi isso aqui, ó. Dois pacotes de pão desse. Pão de forma. Com casca. Dois desse. Compramos uma manteiga. Deline. Compramos um pacote de café desse que Mimo. Esse foi 500 gramas, né? 250 gramas. Compramos três pacotes desse macarrão que a gente tá gostando muito de fazer ele. Vamos fazer ele qualquer dia e mostrar pra vocês como é que a gente faz. Compramos um ketchup desse que a gente gosta muito. É muito boa essa marca. Então, recomendamos pra vocês. Você só gosta dele? Não, não é que eu não gosto desse, gente. É porque os outros. Eu acho muito aguado. É isso. Eu acho um gosto bem forte. Bem gostoso mesmo. É, gostoso. Tambaú. Tambaú. Tambaú, né? O Jair está preparando o nosso café aqui pra amanhã já. E vamos voltar aqui. Sim, o ketchup, como eu falei pra vocês. Aí compramos quatro sachês de milho desse, ó. Compramos quatro. Compramos um requeijão pra fazer com cuscuz também. Entendi que tem vezes que a gente quer jantar cuscuz com qualquer coisa. A gente compramos pra gente poder incrementar um requeijão. Um queijo também. É, com queijo, né? Requeijão, queijo e salsicha. De vez em quando a gente janta essas coisas. É. Acrescentar. Aí compramos só... Compramos só dois quilos de arroz mesmo. A gente comprou um pouquinho de arroz. Compramos mais macarrão, que a gente está viciando em comer macarrão. Compramos dois quilos de arroz. Compramos três pacotes desse de cuscuz. Foi esse Dona Clara. E o arroz foi esse urbano. Acho que a gente já usou ele, se eu não me engano. Compramos três quilos de café. Oh, café não. De açúcar. Compramos três. A gente já usou esse açúcar também. Compramos dois. Dois bichinhos desse. A gente estava com vontade de comer. A gente tinha falado pro Jadão que a gente... Da próxima vez que for, você queria comprar um bichinho desse. Ele é muito gostosinho também. Foi dois e... Dois e pouco. Muito bom. Muito bom mesmo. Compramos um pacote de milho e pipoca. Pra gente fazer qualquer dia à noite do cinema e mostrar pra vocês. Compramos... Isso aqui já foi... Isso aqui foi no açaí. Vou mostrar os açaí. Esse aqui também foi no açaí que a gente comprou lá. Estava de R$24,90. É um quilo. E compramos lá esse bate-gote. Pronto. Compramos isso aqui lá. Aí a gente comprou essas coisas lá no açaí. Agora vou mostrar o que a gente comprou lá no Santa de Virgens. Pronto. No Santa de Virgens, a gente foi lá e compramos essa batata palha. Pra gente comer com o macarrão. Compramos a salsicha também. Compramos... Deu R$9,12 a salsicha. Foi quase... Um quilo tava de R$14,00. A gente comprou só esse tanto. E compramos uma polpa de fruta também. Lá no Santa de Virgens. E as compras foram essas que a gente fez. O total lá da compra do açaí deu R$160,01. Só que aqui também tinha um R$25,00 a mais que era da minha amiga. E descontando isso, deu R$140,00 e pouco. Por aí. Foi mais ou menos isso. Então essas foram as compras que a gente fez lá no Mercantil. Como eu falei pra vocês, não foi as compras do mês. Foi algo só básico mesmo. Só pra gente poder aguentar esses dias. A gente vai se virando com merendinha, essas coisinhas assim. E aguardem que ainda vai vir a compra do mês, viu? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessas compras, né? Voltamos aqui, meus amores, pra vocês mais uma vez. Aproveitando pra já encerrar o vídeo, né, gente? Sim. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Como a gente já falou, vou falar de novo. Não foi as compras do mês. Foi a compra. A gente vai aguentar esse diazinho. A gente não vai fazer as compras do mês. E vou mostrar pra vocês. E atualizar os preços de como é que tá o valor das coisas. Gente, então, esperamos muito que tenham gostado desse videozinho de hoje, né? Quem não foi inscrito no canal, já se inscreve no canal. Verifica se o sininho tá ativado, porque tem pessoas que não estão recebendo nossos vídeos. Então, verifica se tá ativado. Se tiver, desative, ativa de novo. Gente, curte, comenta, compartilha muito o nosso canal. E esperamos vocês no próximo vídeo, às 6 horas da noite, que vai tá bem legal o próximo vídeo. Eu sei que vocês vão amar, que vai tá bem legal, bem diferente mesmo. Então, já sabe, né? Ativa a notificação, que é pra não perder os próximos vídeos. Segue a gente nas nossas redes sociais também, que eu vou deixar o Jardel aqui. E eu vou deixar a minha aqui. Então, segue a gente lá também, que vai dar uma força muito grande. Bye, bye! Até o próximo vídeo!